Te quero perto, pelo certo, sem aperto Eu só aceito se meu peito aceitar Não me acostumo com nó frouxo e desapego Mas não me apego em qualquer mesa de bar A nossa casa é um case de acertos É um caso a se estudar Eu quero laço, quero amasso E quero espaço pra poder me esparramar Eu quero festa de lá Eu quero um vento soprado Nos meus cachos de dente Eu quero toda avenida Quero um beco com saída Quero um bloco com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Que seja com você Eu quero festa de lá Eu quero um vento soprado Eu quero um vento soprado Nos meus cachos de dente Eu quero um vento soprado Eu quero toda avenida Quero um beco com saída Quero um bloco com você E se for pra dançar no bloco E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você E se for pra dançar no bloco Me leve com você Obrigado.